Que benção, não é mesmo? Maravilhoso. Essa é a pastora Tânia, nós conhecemos bastante, muitas conhecem, algumas não. Primeira vez que nós temos a oportunidade de receber aqui na Alameda. Esse povo é daqui, da Alameda, de Curitiba, amigas, mulheres, parceiras de outras igrejas. Seja bem-vinda, pastora. Nós amamos a Senhora. Oramos muito por esse momento e cremos que o Senhor já derramou, já sabe, já colocou aí no seu coração as palavras que a Senhora tem para ministrar nas nossas vidas nessa noite. Quero orar pela Tua vida. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, quero colocar a vida da pastora nas Tuas mãos. Pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo a revesta agora, esteja guardando ela, revestindo de autoridade, de poder, dando graça, sabedoria. Que o Senhor coloque nos lábios dela as palavras que o Senhor tem para cada uma hoje aqui, nesta noite. Nós queremos sair daqui transformadas. Não queremos sair daqui como entramos. Usa a Tua serva, Pai. Ela é Tua, vaso Teu. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos toda a casa dela, o marido, os filhos, os netos e nada, 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 nada prevalecerá que não seja a vontade do Senhor hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, mulheres lindas, preciosas. Não só chamadas para vencer, mas criadas para vencer. Amém. Mariana, eu preciso fazer uma declaração pública. Você é linda, doce e querida. Você é uma das poucas levitas dessa nação com quem eu nunca tinha ministrado. E que honra é isso para mim hoje. Viu? Que honra, que honra é isso. Que honra. Você é linda, linda. Queridas, a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Não se preocupe se você não trouxe Bíblia. Até porque a fé não vem pelo ler. A fé vem pelo ouvir. E não vem pelo procurar. Às vezes nós ficamos procurando, enquanto o pregador já está lendo o texto. Mas Gálatas 4, versículo 4, em diante, diz assim. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E porque vós sois filhos, e eu vou colocar isto no feminino, e porque vós sois filhas, porque vós sois filhas, Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Assim que não és mais servas, não és mais servas, mas sim filha, filha. E se és filha, és também herdeira de Deus, por Cristo Jesus. Vira para quem está do teu lado e diga, olhando bem nos olhos dela, você não é serva, diga, não, nananina, não. Você não é serva, diga, você é filha. E porque é filha, você é herdeira. Herdeira, herdeira. Lembra que cantamos, há muito tempo atrás, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, lembra? Mariana canta tão bem, eu não canto nada, mas era assim, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Herança é para filhos, queridas. Herança não é para servos. Não, 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 herança é para filhos. Lá em casa eu tenho servos e filhos. Eu tenho dois servos, Raimundo e Ana. E eles cuidam dos seus serviços, dos seus afazeres, têm um relacionamento saudável conosco, nós temos uma relação de respeito com eles, mas não temos intimidade. A intimidade nós temos com a Simone e o Leonardo, que são os filhos do ventre. São os filhos que Deus nos deu, como deu Davi para Mariana, Deus nos deu Simone e Leonardo. O relacionamento com Raimundo e a Ana é um relacionamento de patrão e empregado. Nosso relacionamento é um relacionamento onde eles fazem todo o esforço para cumprir as suas tarefas e nós damos a eles o que eles têm direito. E mais até do que têm direito, porque nós os amamos. Raimundo, por exemplo, é um servo que está conosco há mais de 30 anos. A nossa filha Simone já fez bodas de prata. Ela tem uma filha de 28 anos. E o Sr. Raimundo entrou para a nossa casa, ela era solteira ainda. Então, anos e anos e anos nos servindo. Mas eles não são filhos, eles não têm intimidade de filhos. A Ana arruma a casa, organiza, limpa, bota as coisas no lugar. Lá em casa eu não tenho lavadeira nem passadeira e nem cozinheira, porque eu não fico em casa. Eu e meu marido viajamos o tempo todo para pregar. A gente fica 20 dias fora e um dia em casa. 20 dias fora e um dia em casa. E quando chega eu falo para ele, vamos brincar de casinha, vamos brincar de casinha. Mas nós não temos mais filhos, nossos netos já são adultos. Nós estamos aposentados. Eu como juíza, ele como funcionário do Banco do Brasil, nossa vida é 100% para servir ao Senhor. Hoje vivemos missões, eu e o pastor Otto. E nós podemos fazer isso. Até a filha reclama às vezes. Um dia ela chegou para mim e disse assim, mamãe, você já vai viajar de novo? Você chegou ontem e já vai amanhã? Eu disse, minha filha, não tenho tempo a perder. A Seara é grande demais, falta trabalhadores. E ela disse, poxa mãe, eu nem te vejo mais, só virtualmente. Eu falei, não reclama. Você pegou o vigor da minha juventude. Quando você nasceu eu tinha só 17 anos. Eu te dei tudo de bom da minha vida. Eu tenho 67. Jesus está só com as pelancas e você está reclamando. Não reclame. E ela disse, ok mãe, ok. Não vou reclamar. Mas a Ana e o seu Raimundo, eles têm um limite de relacionamento conosco. Ana arruma, limpa, organiza. Eu disse que não lavo nem passo roupa com passadeira e arrumadeira. E lavadeira. Eu lavo a roupa. A máquina de lavar é a maior invenção da face da terra. E eu só compro roupa que não precisa passar, porque passar roupa não é de Deus. Não, não é. Não é. Tira da máquina de pendura no cabide e seca e já veste. É só assim essas coisas, né? Então, mas a Ana organiza, limpa, arruma, tudo certinho. Seu Raimundo cuida dos cachorros, cuida do jardim, ajuda o serviço pesado à casa. Quando viajamos, que voltamos, moramos num condomínio fechado. Antes meu filho morava no mesmo condomínio, minha filha também. Hoje ela mora perto, ele mora longe, ele mora em Palmas. Mas eles viam quando a gente chegava de viagem. Viam o carro na garagem. O carro chama atenção, porque a casa é a última casa do condomínio. Um condomínio que era uma fazenda, foi loteado. Então, é chão, é estrada de chão. E a minha casa é a casa mais alta. E eu sempre gostei de carro grande, mania de baixinha, isso. E tem outra coisa. O dia que eu fui comprar, eu gosto de caminhonete. O dia que eu fui comprar caminhonete, a moça que me atendeu falou, tem duas cores, branca e preta. Eu disse preta, porque preta emagrece. Então, quando eles viam o arranjo e preta lá, minha mãe chegou. Aí meu filho corria em casa. E meu filho corre e entra a casa dentro, ele tem chave da casa. Meu filho é enorme, enorme, folgado, como todo filho. E entrava no quarto e vê a televisão. Tem outra televisão, mas ele quer ver que está no meu quarto. É o futebol que ele quer ver deitado na minha cama. E aí o frigobar tem o iogurte que eu gosto e ele vai lá e toma tudo, não deixa nada. Porque, filho... Se você olhar o meu caminhar, eu estou sempre com o sapato meio frouxo no pé. Meu pé é 34, eu compro 35. Por quê? Porque a Simone precisa usar também. Ela pega meus sapatos. Ela usa, usa tudo o que você imagina. Bijuteria, bolsa, sapato, tudo. Roupa não serve nela, mas o que serve ela usa. Imagina, Ana Cláudia nunca vai usar o que é meu. O Léo entra, deita na minha cama. Raimundo nunca vai deitar na minha cama. Raimundo tem um pacto, é uma senha. Quando eu chego, ele sobe até a metade da escada e ele fala, Dom Antônio, Dom Antônio, isso quer dizer que eu posso continuar a subir, porque embaixo estão a sala, a cozinha, a área de serviço e o quarto de hóspede. Os quartos nossos e o escritório em cima. E ele chega até a metade da escada. Se eu falo, o senhor Raimundo vem, ele termina de subir. Se eu falo, não, espera lá embaixo, ele não sobe. Ele tem limites de intimidade. Seu Raimundo abre o frigobar para limpar. O Léo abre para beber e comer tudo que tem lá dentro. Ana Cláudia organiza as minhas coisas. Simone usa tudo que pode e que não pode. Outro dia eu cheguei em casa e não encontrei o frigobar. Estou falando sério. A Vivian é testemunha. Além dos filhos do ventre, eu tenho muitos filhos do coração. E a Vivian é a caçula do coração, filha espiritual. Tem muitos filhos espirituais. E a Vivian está morando na minha casa. Ela cuida de mim lá em casa agora, viaja comigo. E ela viu quando eu cheguei, cadê o frigobar? Sumiu. Sabe por que sumiu? Porque a minha filha, Simone, acabou de montar uma clínica, que ela é veterinária, e ela falou, mãe, eu levei o seu frigobar. Ela tem um ditado, ela fala, mãe, o que a mão não leva, a casa entrega. Se a casa não está entregando para a senhora, a minha mão levou. Enfim, filhos são assim. Filhos tomam leite do peito. Filhos são gerados no ventre. Podem até ser gerados no coração, mas filhos sabem os segredos do coração do pai, da mãe. Os filhos são herdeiros. Porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o espírito do filho que clamava pai. Eu quero dizer a você, querida, que o desejo do coração de Deus sempre foi ter filhos e filhas na face da terra. Você é chamada para vencer, porque junto com a tua filiação, a Bíblia diz, ele veio para os seus, os seus não o receberam. E tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder. O poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Filhos e filhas de Deus são empoderados na terra. Tem poder, tem autoridade. A herança que cantamos, tudo o que ele conquistou na cruz é direito. Nossa, nossa herança, inclui autoridade. Filhos e filhas de Deus têm poder na terra. E eu quero falar com você de algumas coisas, enquanto mulher. Nós passamos a vida toda querendo descobrir quem somos. Mas só podemos descobrir quem somos se nós entendermos quem ele é. Porque nele nós nos encontramos por inteiro. É em Cristo Jesus que eu e você nos achamos na nossa verdadeira identidade. Nessa identidade de filhas de Deus poderosas na terra. Primeiro, preciso dizer para você que o plano de Deus de ter filhas e filhos na terra é o único plano que ele tem, não é o plano B, nem o C. Desde o Éden, desde o Éden. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Aqueles textos que a gente não gosta de ler, acha enjoado. Fulano, filho de fulano, filho de fulano. Mas toda a Bíblia tem revelação, queridos. Todo o texto bíblico tem uma revelação. No livro de Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 23. Quando fala da genealogia de Jesus, os ancestrais de Jesus. Jesus, filho de José, filho de Matate, filho de Eli. Quando chega no versículo 38. Chega em Adão. E sabe o que está escrito? Adão, filho de Deus. Adão não foi colocado no Éden para ser jardineiro do Éden. Foi colocado para ser filho de Deus. Deus construiu um planeta na perfeição do equilíbrio ecológico, do equilíbrio do sol, da distância do sol, nem mais quente, nem mais frio, para não morrer queimado ou congelado. Com uma forma especial de fazer o oxigênio sobre a terra. Colocou os alimentos, fez tudo como nós fazemos um quarto para esperar um filho. E ele colocou ali Adão. E quando você fala Adão, você pensa homem, varão homem. Deixa eu te contar o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 5. O dia em que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, o formou. O é artigo masculino definido, singular. Mas o texto continua. Macho e fêmea os formou. E agora é plural. É artigo masculino, plural. Macho e fêmea os formou. Os abençoou. E deu a eles, a eles, está escrito, o nome de Adão. No dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou. Os abençoou. E deu a eles o nome de Adão. Então, a eles quem? Quem é Adão? Adão é um ser que contém em si toda a raça humana. De um só, Deus fez toda a raça humana. O dia que Paulo foi ao Areópago, lá em Atenas, pregaram aos atenienses. Falou contra a idolatria e viu um altar escrito ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo fala. Esse que vocês adoram sem conhecer é o que eu sirvo. É o Deus que não pode ser feito por mãos de homens, porque ele mesmo, de um só, fez toda a raça humana. Em Adão, e Adão quer dizer humanidade. Adão, Adão é humanidade. Ali estava todo o gênero masculino e todo o gênero feminino da face da terra. E um dia Deus fez cair pesado o sono sobre Adão. Adão abriu seu peito e tirou lá de dentro uma esposa. Ali estava Adão. Deus abre o peito dele e tira uma esposa lá de dentro. Em Adão, estava Eva. O original da palavra, em hebraico, é ishichá. Adão é ishichá. Quando Deus separa, ishichá, homem e mulher. Então, Adão, filho de Deus, homem, mulher, filho de Deus. O coração de Deus sempre foi para ter filhos e filhas da face da terra. Um dia eu falei, Deus, por que o senhor fez desse jeito? O senhor podia ter feito dois bonecos. Por que que o senhor fez um só e abriu o peito e tirou um pedaço e transformou na mulher? Transformar não é criar. É dar outra forma. O ato criativo de Deus foi um só. Deus transformou parte do que criou em outro ser. Chamou mulher. Por que o senhor fez isso? Sabe o que o Espírito Santo me respondeu? Que o pai estava fazendo um ato profético. Que um dia ele colocaria o filho dele numa cruz. Abriria o peito do filho. E tiraria uma noiva lá de dentro. Chamada igreja. Por isso a igreja é tipificada por uma mulher. É a noiva. É a noiva do cordeiro. Desde o Éden, o plano de Deus para honrar a mulher, estava estabelecido desde a hora que abriu o peito de Adão, queridos. Veja bem, vou te dizer outra coisa. Um dia um anjo foi expulso do céu. Preciso te dizer algo. Deus não criou Satanás. Deus criou anjos de luz. Deus criou anjos para servirem a ele. Para estarem ao redor do seu trono. Para serem mensageiros. Mas um anjo, um anjo de luz. Um anjo que tinha acesso ao trono de Deus. Um anjo especial. Querubim ungido. Olha, a palavra ungida vai te ensinar bem quem era Lúcifer. Havia nele uma unção especial. Ele era um querubim ungido e ele assistia diante de Deus. Aonde que esse anjo congregava? No céu. Quem foi a autoridade que ungiu esse anjo? Deus. E que ser era esse? Um querubim. E esse anjo caiu. Esse anjo caiu, pastora. Caiu. A unção não imuniza ninguém para a queda, nem anjo. O que imuniza alguém para a queda? É temor de Deus. Não é temor, medo de um Deus com a espada afiada na cabeça. É medo de perder a presença de Deus. De ficar longe dele. E esse anjo caiu. E esse anjo tornou-se Satanás. A única diferença entre um anjo de luz chamado Lúcifer e o príncipe das trevas chamado Satanás é a desobediência, é a mesma criatura, é a mesma criatura, é a mesma criatura, é o mesmo ser. Tornou-se demônio, foi expulso da presença de Deus. Houve guerra no céu, houve guerra no céu, houve peleja no céu. A Bíblia diz, Miguel e seus anjos pelejaram e foi expulso. Levou consigo a terça parte dos anjos. E teve uma condenação adicional. A primeira parte da sentença de Lúcifer é ser separado de Deus. Não pode mais ficar junto. O salário do pecado é a morte, a morte é a separação de Deus. O anjo pecou, perdeu a presença de Deus. Mas tem uma segunda parte nessa condenação. Um lago de fogo de enxofo por toda a eternidade. No tempo certo, determinado por Deus, vai se cumprir o que está em Apocalipse 20, 10. Ele será aprisionado no lago de fogo de enxofo por toda a eternidade. E aí eu creio no que eu vou te dizer. Não está escrito, mas eu creio. Que quando esse anjo perdeu a presença de Deus, foi expulso. Foi condenado a um lago de fogo de enxofo por toda a eternidade. E ele viu, ele viu Deus formar o homem. A sua imagem, a sua semelhança. Ele viu Deus fazer ishi e ishá. Ele viu Deus tirar ela de dentro do peito dele. Quando ele viu isso. E ele viu que Deus havia feito filhos na terra. Aquele homem e aquela mulher não eram jardineiros do Éden. Receberam o comando de Deus, crescer, multiplicar e encher a terra dominaia. Não foram feitos animais racionais, porque pensam como aprendemos na escola. Depois de fazer todos os animais, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, juntos façamos o homem. Satanás viu isso. E Satanás teve um plano, eu creio no que eu estou lhe dizendo. Eu pequei. E porque pequei, fui expulso da presença de Deus. E também porque pequei, estou condenado irremediavelmente a um lago de fogo de enxofo por toda a eternidade. Ainda não estou nesse lago, mas ele acontecerá. Então, é o mesmo Deus e vai ser a mesma sentença se eu conseguir fazer o homem pecar. Esse filho que ele formou para a imagem e semelhança dele, se transgredir, como eu transgredi, vai perder a presença de Deus e vai para um lago de fogo de enxofo por toda a eternidade. E você conhece a história da tentação do Éden? Primeiro Eva, depois por ela Adão. Deixa eu fazer um parênteses para você. Eu e o pastor Otto ministramos muito encontro de casais. E eu costumo, este ano fizemos 50 anos de casados, dia 10 de julho. E eu costumo fazer uma pergunta para os homens no encontro de casais. Porque as mulheres são altamente acusadas por causa do pecado. Não é? E eu pergunto, aonde estava Adão fazendo o quê? Quando o diabo entrou no jardim que ele tinha que guardar. Aonde estava Adão fazendo o quê? Quando o diabo conversava com a mulher no jardim que ele tinha que guardar. Aonde estava Adão fazendo o quê? Quando ela chegou e falou, a serpente me tentou e eu comi do que não devia. Onde estava Adão que não falou, vamos lá, eu vou botar essa serpente para correr. Arrepende-te, vamos falar com Deus agora. Na Bahia o povo responde, estava na rede, pastora. Em São Paulo estava no Corinthians, jogando Corinthians. No Rio estava vendo o Vasco e o Fluminense. Na internet. Na verdade, o homem estava negligenciando o papel espiritual de valente do jardim. Esse papel até hoje, o homem negligencia na maioria dos casos. Ele é que tem que orar pelos filhos, ele é que tem que orar pelas esposas. Ele é que tem que batalhar para tirar o inimigo do jardim. Mas vamos voltar. Eu creio que quando Satanás viu Deus alegrando-se por fazer filho na terra. Criando o planeta, criando as coisas naturais. Você acha que as coisas naturais foram feitas para Deus ou para os anjos? Deus é espírito, sabemos disso. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Deus não come maçã, melancia, mamão, abacaxi. Você imagina Deus chupando melancia. Deus não precisa de combustível. Saudade de você, viu, querida? Silvana é preciosa. Você imagina Deus fazendo o petróleo? Porque um dia ele ia precisar de encher o tanque do avião dele para voar pela terra. Ele fez tudo para o filho que ele fez na terra. Tudo, tudo. Um presente de Deus para o homem. Tudo, absolutamente tudo. E quando Satanás viu isso, ele pensou, eu vou destruir esse negócio. E eu vou conduzir o homem ao pecado? Porque se o homem peca, eu vou ver Deus julgar o homem como julgou a mim. E ele consegue fazer o homem pecar? Primeiro Eva e por Eva Adão. E ele escuta, Satanás escuta a primeira parte da condenação. Ele escuta Deus tirar o homem da presença dele. Ele foi expulso do céu, o homem foi expulso do Éden. Deus tira o homem, Éden, que significa a presença de Deus. Agora, quando ele aguçou os ouvidos, eu creio nisso, para ouvir a segunda parte. Ouvi Deus falar, e agora um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Ele escutou. Deus dizer da barriga da mulher, nascerá o que pisará a cabeça da serpente. Diga o que? Uhul! De que mulher ele está falando? Ele não está falando só de Maria. Que da barriga de Maria nasceria o Messias. Ele estava dizendo que da barriga das mulheres. Nasceriam filhos e filhas dele na face da terra. Que um dia o conheceriam. Que cumpririam o destino para o qual nasceram. Qual é o nosso destino? É voltar para Deus. Quando o homem morre, o corpo volta para o pai. O espírito volta para Deus, que o Deus volta. Se eu volto, é porque ela é a minha origem. De lá eu vim, para lá eu vou. Que nasceriam filhos e filhas na face da terra. Que o conheceriam, tornar-se filhos de Deus. E que teriam no meio da herança da cruz, poder e autoridade para pisar serpente, escorpião. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, lhes causaria dano. Deus não estava profetizando só a história da vinda encarnada do filho de Deus. Pela barriga de Maria. Deus estava dizendo, olha, os anjos não se multiplicam. Não se casam, não se dão em casamento. Não tem filhos. Mas o homem terá. Do ventre da mulher, do ventre da Mariana, vai nascer Davi. Do ventre de Tânia, vai nascer Simone. Do ventre seu, vai nascer esse, esse, esse filho. Eu imagino os anjos caídos. E até os anjos de luz, assistindo a primeira barriga crescer na face da terra. Eu imagino a conversa dos anjos caídos. Não sei o que está acontecendo. A barriga daquela mulher está crescendo. Parece que ela comeu um mamão. Daqui a pouco parece que ela comeu uma moranga grande. Daqui a pouco parece que ela comeu uma melancia. E daqui a pouco eles veem nascer a primeira criança na face da terra. E eu imagino o alvoroço no mundo espiritual. Os anjos e o vana falando uns para os outros. Você não tem ideia. Esse povo multiplica mesmo. Sai um de dentro do outro. Como um de dentro do outro. Inteirinho, de braço, perna, cabeça, orelha, tudo. Eles entenderam a encrenca que Deus arrumou para eles. Eles entenderam que Deus povoaria a terra. E todos aqueles que povoando a terra encontrassem com o Senhor tornassem filhos de Deus. E teriam poder e autoridade para pisar a cabeça da serpente. E Satanás começou um plano ali. Ele começou um plano para que nós não entendêssemos quem nós somos. Para que as mentiras do inferno introduzissem em nós uma identidade que não é a verdadeira. A minha identidade verdadeira é preciosa. Eu tenho um anel aqui que eu ganhei no dia que eu fiz 50 anos de casada. Um anel de ouro pesado, tem brilhante. É uma joia. Esse anel não tem valor porque ele está no meu dedo. Em qualquer dedo ele teria o mesmo valor. Qualquer dedo. Se eu fosse ao banheiro e esquecesse esse anel na pia do banheiro, ele teria valor lá. Se eu jogasse esse anel no lixo junto com o papel que enxugou a minha mão, ele teria valor lá. Eu perderia o anel se eu jogasse o anel fora. Mas sabe o que Satanás faz conosco quando somos rejeitadas? Pelos pais, pelos maridos, pelos amigos. Ele nos diz assim, você não tem valor. Você não tem valor. Porque se você tivesse valor, não teria sido jogada fora. Se você tivesse valor, não teria sido abandonada. Essa não é a verdade. A verdade é, você tem muito valor e alguém perdeu você. Você foi um tesouro que foi perdido. Lá em Belo Horizonte, anos atrás, uma criança foi jogada na Lagoa da Pampulha. Alguém achou aquela criança, um bombeiro tirou, adotou aquela criança. Aquela criança, aquela criança hoje é uma criança crescida. Ela perdeu alguma coisa porque foi jogada fora? Não. Quem perdeu aquela criança? Quem jogou ela fora? Mas Satanás trabalha nas nossas feridas. Ele trabalha produzindo em nós mentiras. E nós acabamos convencidas porque não sabemos quem somos. Se eu não sei quem eu sou, a qualquer palavra de decreto vai me fazer acreditar na mentira. Por isso que eu comecei dizendo a você que você precisa saber quem ele é para você saber quem você é. Quem é Jesus? Quem ele é? Muitas pessoas conhecem Jesus com referências humanas. Porque ele andou na terra há 33 anos como homem, encarnado. Por isso ele nasceu de uma barriga de mulher. Vou te ensinar um princípio espiritual. A pegada maior do meu ministério é a libertação. Então eu vou te ensinar algo de libertação. O espírito sem um corpo é ilegal na terra. Por isso que os demônios incorporam. Por isso que o Filho de Deus vem em carne. Para ter um corpo. Por isso o Espírito Santo trabalha pelo corpo chamado igreja. Deus nos deu um corpo. É temporário. Para sermos legais na terra nós temos que ter um corpo. Mas nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma e que está dentro de um corpo. E o que temos de mais temporário é esse corpo. Quando o homem morre o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Eu e você somos um espírito eterno. O que você está vendo aqui na sua frente, baixinha, redondinha, cabelinho crespo. Não sou eu não. Isso aqui é minha casca. Tem 67 anos essa casca. Vai descascar. Não olha para mim com essa cara de piedade não. Você também vai descascar. Olha para quem está do seu lado e fala, você também vai descascar. Você também vai descascar. Agora deixa eu te falar, 67 anos, se a vida fosse um jogo, eu estaria no meio do segundo tempo. Mas eu garanto para você que vai ter prorrogação e pênalti nesse negócio. Vai ter. Ele vem em corpo. Porque Deus se enquadra dentro dos princípios que ele estabelece. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Nascido sob a lei. Nasceu de uma mulher. Vem carne. Para na cruz do calvário. Nos resgatar. Nos limpar. Nos tratar. Nos devolver. Para o pai. Com a mão de homem, ele segura na minha mão. Com a mão de Deus, ele segura na mão do pai. Ele faz a ponte. E há um só nome pelo qual importa que sejam salvos. É o nome dele. Ele pagou a conta. Como é que esse negócio de pagar a conta, pastora? Muito simples. Imagina que você tem uma dívida bancária enorme. Imagina que você não tem dinheiro para pagar uma dívida de milhões. Imagina que você vai ter que entregar tudo que você tem, ainda não vai ser suficiente. Vai deixar a família em uma encrenca. Vai ter que sair da casa que você mora. Vai perder o carro. Ainda vai ficar sem crédito. Aí chega um bem-feitor no banco. O cheque do valor da sua dívida. Milhões. Entrega para o gerente e fala, ó, isso aqui é para pagar a dívida da Tânia. O gerente olha para aquele cheque e fala, que doideira. Esse cara não bate bem pagando dívida de outro aí. Mas o gerente não pode zerar a minha conta sem a minha anuência. A figura jurídica chama anuência sem a minha concordância. O gerente manda me chamar. Tânia, apareceu um bem-feitor, deixou um cheque para pagar a sua conta. Você concorda que ele pague a sua conta? Porque o contrato faz lei entre as partes. Sou eu e o banco. O assunto é meio do banco. Você concorda, Tânia? Tem uns doidos que falam, vou pensar. Ele veio para pagar a nossa conta. Veio para ser muído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está estabelecido sobre ele na cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguns veem ele como homem. Tem homens vendendo livros. Jesus, o maior médico. Jesus, o maior empresário. Jesus, o maior mestre. Um dia, Pedro perguntou para os seus discípulos assim. Quem dizem os homens que eu sou? Ah, tu és João Batista, Elias, um profeta. E ele perguntou a vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que revelaram aquilo para Pedro. Porque só pelo Espírito, alguém podia entender que aquele homem de carne e osso, de pernas, que tinha sono, tinha fome, tinha cansaço, chorava. Era aquele que antes da fundação do mundo era glorificado nos céus. Aquele que era revestido de glória, poder e majestade. Antes de Deus dizer, haja luz. Ele já existia. E só quem chega a ele como o Cristo, o Filho do Deus vivo, não apenas como o Cristo. Porque o Cristo foi para a cruz, para descer no nosso lugar. Mas ressuscitou. E a Bíblia fala que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todos os joelos se dobrarão. E toda língua confessará que ele é o Senhor. Que ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor do universo. Por isso que quando ele recita dentre os mortos, ele fala, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra toda, toda, toda. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 5, fala da excelência da pessoa dele. E da obra dele. Mas vamos lá, uns homens dizem que ele é o excelente administrador. Ele é o excelente médico. Quem ele dizia de si mesmo o que era? Várias coisas. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra hora ele diz, eu sou a luz. Outra hora ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas sabe o que está escrito em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, ele é a plenitude de tudo. Tudo, tudo subsiste por ele. As estações do ano subsistem por ele. Quando cantamos agora com a Mariana, ele é a glória, ele é a honra. Tudo, tudo foi feito por ele, para ele, por causa dele. Sabe o que está escrito em 1 Colossenses? A partir do versículo 15, mas no capítulo 20 especificamente. que o Pai aprove, o Pai resolveu entregá-lo numa cruz, para com o sangue dele, reconciliar consigo mesmo, com o Pai. Todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, está escrito. Reconciliar através do seu sangue, da sua cruz, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Espera aí. O céu precisou ser reconciliado com Deus. A cruz do Calvário não é só para remir o homem. A cruz do Calvário e o sangue derramado na cruz, não é só para comprar a minha, a sua vida, pagar a minha, a sua conta. Não! Está escrito, reconciliou todas as coisas. No céu e na terra, por que no céu? Por que precisou haver reconciliação do céu com Deus? Porque o céu perdeu a harmonia e a perfeição, quando um anjo virou o demônio. O pecado começou lá. Houve uma guerra no céu. Essa guerra resultou em quebra de perfeição. A pessoa de Jesus, ela é tão excelente no universo, que ela reconciliou os céus com Deus. Ela limpou os céus pelo sangue da cruz. E esse sangue derramado trouxe para nós o título de filhos outra vez. Deus nunca teve outro projeto, querida. Ele criou o homem a sua imagem e semelhança, o homem peca. Ele provê o resgate do homem. Quando você vai para o Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 7. Está escrito, o vencedor, ele dará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Filho, filho. No meio da Bíblia, ele manda o filho para aqueles que o receberem, terem a carta de adoção. Ele envia o Espírito como um chip no nosso coração para dizer, abapai, 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 abapai. O que é abapai? Pai, pai, paizinho, pai querido. No Paraguai, papito. Na África, papá. Nos Estados Unidos, daddy or dead. No Brasil, paizinho. No Nordeste, painho. Envia o Espírito Santo para eles. Quando Jesus andou na terra, queridas, ele chegou num tempo em que a religiosidade imperava. O homem falava de Deus, conhecia Deus no intelecto e não tinha intimidade com Deus como filho. E ele chegou para aqueles homens que oravam aquelas orações nas praças de repórter da Globo. Ó Senhor da glória. Os céus manifestam a tua glória. Ele chegou e disse, quando você orar, você fala, pai, nós. Fala, pai, você está preocupada com o que vai comer, vestir, calçar, beber? Ah, o vosso pai cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, não vai deixar faltar nada. Vós que sois mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. Jesus começa a expressar a palavra pai, 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 pai. No Velho Testamento, o homem não chamava Deus de pai, chamava Abraão de pai. Mas Deus queria ser pai, no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Desde o Éden, ele quer ser pai. No Velho Testamento tem um texto profético. Oséias, capítulo 11, diz, quando Israel era menino, eu amei. E do Egito, eu chamei meu filho. Isso em Jeremias, perdão, 31. Oséias, ele diz, eu o atraí com laços de amor. Com laços de amor. O desejo do coração de Deus é ser pai. E uma mulher, ela só encontra a plenitude da sua identidade. E ela só encontra a sua vitória. Nós somos chamadas para vencer. Quando nós estamos em Cristo Jesus. Você se lembra de uma conversa de Deus com Moisés? Moisés, Moisés falou para Deus, eu quero ver a sua face. Deus falou, você não pode ver a minha face sem morrer. E ao mesmo tempo, Deus disse, mas tem um buraco aqui. Na fenda da rocha tem um buraco na penha, na pedra. Entra nesse buraco, entra nesse buraco, se esconde nele. Que a minha glória vai passar e eu não vou te consumir. A minha glória não vai te consumir. É claro que Deus não estava falando de uma rocha natural. Ele estava falando da rocha eterna. É claro que montanhas não seguram Deus. Ele vai fazer novo céu, nova terra, as montanhas serão abaladas. Ele estava dizendo para Moisés, olha, você não pode chegar junto a mim como homem. Porque o homem pecou e nunca mais pode chegar junto a mim. Mas em Cristo Jesus, no peito do meu filho, você pode chegar. E em Cristo Jesus, nós fomos restauradas na nossa identidade de filhas. Em Cristo Jesus, nós encontramos a plenitude da razão da nossa existência. Mas mesmo aquelas que estão na igreja, que já entregaram a vida para Jesus, às vezes tem uma dificuldade de entender esse negócio de filha. O relacionamento de filho com o pai é direto. O inimigo, quando ele não conseguiu destruir o homem para levá-lo para um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Porque Deus deu o resgate da cruz do Calvário. Ele criou um outro plano. E esse plano foi ferir o nosso coração na nossa identidade. Se ele nos machucar como filhas, nós vamos chegar a Deus como servas. E como servas, nós seremos como Raimundo e como a Ana. Nós não teremos acesso ao coração do pai. Nós não saberemos os segredos do pai. Nós não teremos autoridade, porque a autoridade é a herança e é a autoridade que vai levar à vitória. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Contra os filhos. A igreja é o conjunto dos filhos e das filhas do Senhor. E Satanás produz feridas em nós pelos nossos pais. Eu vou dizer algo para você muito sério. Quando Deus escolheu o modelo de família, homem, mulher, filhos. Porque esse modelo é bíblico, deixará o homem pai e mãe. Quando Deus fala a palavra pai e a palavra mãe no Éden, a humanidade não tinha começado ainda. deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher e serão os dois, um a sua carne. O projeto de família, para Deus é esse, homem, mulher, filhos, pai e mãe. Não foi Adão que falou, quando tirou aquele pedaço de dentro dele e trouxe de volta. Não foi Adão que falou, esse é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não foi Adão, Adão foi profeta ali. Sabe por que eu sei? Porque no livro de Mateus, capítulo 19, quando Jesus é inquirido pelos fariseus a respeito do divórcio. E os fariseus falam para Jesus, é listo ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde, não viste o que disse o Criador. O Criador. Desde o princípio, deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher e serão os dois, um a sua carne. Jesus não disse, não viste o que disse Adão. Mas o que disse o Criador. O modelo família é modelo do Criador. Não foi o modelo de Adão. Adão não sabia o que era pai, não sabia o que era mãe, ele abriu o olho e ele viu Deus. Ele não nasceu de pai e mãe, ele nasceu da terra. E Deus estabeleceu esse modelo. Por quê? Porque a figura paterna e a figura materna seriam referenciais na terra. Que levariam os seres, as pessoas, enquanto caminham na terra. Antes do corpo voltar para o pó. E antes do espírito voltar para Deus. a compreender as coisas do alto. Mamãe e papai têm um significado especial dado por Deus no meio da família. Papai, você já deve ter ouvido tantas vezes, ele representa Deus, pai. A figura paterna transmite às crianças. Paternidade. E a paternidade que um pai bom, um pai que tem um padrão, um segundo padrão de Deus. É provedor, é amável, é atencioso, direciona, alavanca os filhos. Esse pai, ele representa a figura do Deus pai. Uma criança que tem uma paternidade saudável. Que papai pega no colo, que papai beija, que papai ensina. Que papai prove tudo. Essa criança não tem nenhuma dificuldade quando vem à igreja de entender Deus como pai. E se entende Deus como pai e se entende filha. Se entende filha, é consequência natural. E a mamãe? Mariana falou que ela coloca Davi no seio. Davi chuga até ficar cansado e dorme. A mãe nutre. A mãe acalenta. Quando começa a andar, machuca o dedinho. A mãe cura o dodói, beija o dodói. A mãe ensina. Os primeiros passos. A mulher querida, ela representa o Espírito Santo para os seus filhos. Ela tipifica o Espírito Santo. Sabe o que Deus falou comigo há pouco tempo atrás? Que é uma estratégia do diabo não colocar mulheres no meio do povo de Deus na liderança. Quanto mais uma igreja rejeitar uma liderança feminina, junto com seu esposo, claro. Mais dificuldade essa igreja terá em entender e receber o Espírito Santo de Deus. Porque a mulher transmite a afabilidade do Espírito Santo. A ternura do Espírito Santo. A doçura do Espírito Santo. E quando nós, na nossa vida, tivemos feridas produzidas por papai e por mamãe, nós fomos marcadas por essas feridas. E chegamos na igreja, e vamos ser servas sim, batemos até no peito. Eu sirvo há 50 anos. Mas a Bíblia diz, linda por dentro dos tempos. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho. Além de sermos orientadoras, nutrizes, nós chegamos ao coração dos nossos filhos. É a mamãe que chega ao coração das crianças. E aí nós teremos transmitido a eles uma facilidade para eles receberem o Espírito Santo de Deus. Papai é aquele que exige demais, ele... Estou dando o exemplo de uma paternidade errada. Pega o boletim do filho, vê o resultado, bom, não excelente. Não fermado que obrigação, podia ter tirado 10 em tudo. O dia que vem uma nota vermelha, ele tira o cinto e bate. Pastora, a senhora está dizendo que eu não posso punir meu filho com nota errada? Não, não, não. Eu estou dizendo que se você não premia quando ele acerta. E você só pune quando ele erra. Você não está transmitindo a paternidade de Deus. Eu digo isso para os homens. Porque Deus, ele pune, mas ele premia com muito mais intensidade. Haja vista o que está escrito em... Visitar a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, mas ele abençoa mil. Ele pune quatro e abençoa mil. Ele é muito longânimo. Demora a punir, mas ele abençoa com muita facilidade. Pessoas que tiveram paternidade errada. Podem ter problemas até na sexualidade, sabia? Você sabia que a figura paterna, saudável, num padrão bíblico, homem, de proteção, provisão, afeto. Se ele tiver um filho menino e uma filha menina e um filho menino. O menino olha para ele, vê um herói. É um modelo, uma referência que o menino quer seguir. Eu quero ser igual ao meu pai. E o pai é homem e ele quer ser homem, porque o pai vira o herói. E a menina, esse mesmo homem, nesse mesmo padrão bom, visto pela menina, não vira o herói, vira o príncipe. E ela quer conquistar um homem igual ao papai, quando crescer. E aí você pergunta para a menininha, quem é o seu namorado? Meu pai. Com quem você vai casar? Com o papai? Uma pequenininha um dia falou para mim, pastora, no dia do meu casamento eu vou estar tão linda, tão linda, tão linda, que quando meu pai entrar na igreja e me ver, ele vai desmaiar. Eu pensei na cabeça dela, não tem marido, tem pai, não tem noivo. Uma paternidade errada pode trazer confusão na identidade sexual. O menino não querer ser menino. E a menina não querer ser menina. Uma paternidade errada na questão da provisão. Filhos passando necessidade, abandonados. Vivemos numa nação em que muitos não têm o nome na certidão de nascimento. Satanás, ele trabalha de uma forma subliminar. Ele cria uma cultura de promiscuidade. E nessa promiscuidade, geração de filhos bastardos. E filhos bastardos são criados separados do pai, geralmente é a mamãe solteira que vai criar. Ou então, Satanás trabalha na cultura do divórcio. Porque se ele consegue destruir um casamento, invariavelmente a criança vai ficar com a mamãe e não com o papai. Satanás trabalha produzindo guerras. Porque se os homens vão para a guerra, eles morrem, deixam os órfãos. E aí Satanás tem gerações e gerações de filhos sem pai ou separados do pai. Que não vão entender o que é paternidade. E não vão chegar ao coração do Deus pai como filho. Vão viver na terra como servos, servos, só servos. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Tinha um filho que fez tudo errado. Foi viver absolutamente. Arrependeu-se. Voltou. Disse, voltarei para a casa do meu pai. Direi para o meu pai. Pai, peguei com o céus diante de ti. Pai, eu não sou de ser chamado teu filho. Pai, trata-me como um dos seus trabalhadores. E ele fala a palavra pai cinco vezes. E tem um outro filho que está em casa. Também recebeu a sua parte da herança. Porque o texto começa dizendo que o pai repartiu os haveres. Mas esse que ficou em casa não tem coração de filho. Quando o irmão volta, ele escuta músicas, procura os empregados, não fala com o pai. O que está acontecendo? Que festa é essa? É teu irmão. Voltou com vida. Aí ele vai falar com o pai, mas ele não fala a palavra pai. Ele fala para o pai, eu te sirvo há tantos anos. E você nunca me deu nem um cabrito para comemorar com os meus amigos. Eu te sirvo há tantos anos. Ele está dizendo, eu sou teu servo. Sabe qual é a resposta do pai? Meu filho. Tudo que é meu é teu. Você não tem só um cabrito, você tem todo o rebanho. É a parte que ficou é tua e eu ainda estou aqui. Mas teu irmão estava perdido e reviveu. Estava morto e foi achado. Você sabe por que aquela parábola foi feita? Você sabe o que é uma parábola? Jesus falava por historinhas do cotidiano, que eram parábolas. Um dia perguntaram os discípulos, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a voz, a voz, meus discípulos, eu explico. Então, o que são parábolas? Mistérios do reino dos céus. Historinhas que contêm mistérios do reino dos céus. Sabe por que Jesus fez a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da drácma perdida? Porque ele estava respondendo aos fariseus. O capítulo 15 de Lucas, começa com os fariseus criticando Jesus, porque come com pecadores e anda com pecadores. Esse aí, esse aí come e anda com pecadores. E Jesus faz as parábolas. E sabe o que Jesus está dizendo na parábola do filho pródigo? Ele não está falando para um que foi embora e voltou. Ele está falando para aqueles que estão dentro da casa. e não tem coração de filho. Ele está falando para os fariseus, vocês estão dentro da casa do meu pai, mas não se sentem filhos, se sentem servos, porque vocês não se sentem filhos. Vocês não são capazes de fazer a leitura da tristeza do meu pai pelo pecado do mundo e da alegria do meu pai quando um pecador se arrepende. E porque vocês não são filhos, vocês são servos, vocês não se alegram. Quando um pecador se arrepende, vocês não têm um coração em sintonia com o coração do pai. Vocês não são filhos, vocês só são servos. Sabe o que nos faz ficar servos? Sabe o que nos faz ficar servos? É só feridas. Feridas no coração. Mágoas com os nossos pais, ressentimentos com os nossos pais. Eu atendo pessoas queridas, muitas pessoas. Há 30 anos eu trabalho com libertação. Eu ajudo o pastor Cote nos seminários para formar libertadores. Eu tenho um seminário intensivo chamado Silk, Libertação e Cura, numa instância especial que Deus nos deu no coração do Brasil, no estado de Tocantins. Pastores, pastores, líderes do Brasil inteiro vão para lá. Eu estou cansada de escutar feridas produzidas pelos pais. Meu pai abusou sexualmente. Minha mãe me ofendia. Minha mãe cansou de me chamar de burra, pastora. Pastora, minha mãe profetizava o mal sobre a minha vida. Ela dizia, quando você é casado, você vai apagar tudo isso. Você vai ser infeliz. Pastora, pai, bateu além do normal. Um dia eu atendi um rapaz, esse rapaz não expressava emoção. Um homem, um homem casado, com filhos adolescentes. Ele não expressava emoções, o casamento estava capando, porque ele parecia uma geladeira. E a família inteira achava que ela não era amada. A esposa, toda mulher precisa de afeto. O afeto é o ambiente da vida de uma mulher. E aí fui atender esse moço. Esse moço falou, pastora, eu não consigo expressar emoção, sentimento. Eu sinto, está aqui dentro, mas eu não consigo. Ele falou, chega o dia do aniversário da minha filha, e a menina já estava adolescente. Pastora, eu acordo ensaiando para dar um abraço nela. Passo perto dela várias vezes no dia e falo, agora eu vou abraçar a minha filha. Termino o dia, pastora, eu vou para a cama sem abraçar a minha filha. Eu não consigo chorar, pastora, eu não consigo rir. Aí você vai atender esse moço. Esse moço tinha três aninhos de idade, a mamãe foi embora, deixou. O papai casou de novo para poder criar essa criança. E arrumou uma madrasta que não era boa. Quando o papai chegava do trabalho, tinha um relatório da criança. A madrasta falava, teu filho fez isso, 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 isso. Eu não bati, porque eu não sou mãe. Mas você é pai, você tem que bater, disciplinar. Porque se você não disciplinar, vai virar bandido. E o pai batia. E um dia, era todo dia, um dia o pai chega muito chateado com alguma coisa errada que aconteceu. E a madrasta apresenta um relatório. E o pai, sem nenhuma paciência, pegou aquela criança, bateu muito e jogou a criança na parede. Uma criança de três anos é uma coisinha. Um homem jogar uma criança na parede. Teve trauma de um craniano. Ficou em coma há muito tempo no hospital. Curou, sarou, saiu. O osso está costurado, consertado. O crânio desinchado. Mais o coração. Ele falou para mim, pastora, até hoje eu não sei porque eu apanhei naquele dia. Até hoje. Se a senhora me perguntar, por que meu pai me jogou contra a parede, eu não sei. Aí uma pessoa dessa vem para a igreja, ou o menino do boletim. Ou a moça que apanhava junto com as irmãs quando tinha alguma coisa errada. Ela não fez nada. Alguém fez, mas ela apanhava junto. E depois que o pai batia nas cinco, fazia um inquérito. Descobria quem errou e batia de novo naquela que errou. E ela falou, pastora, quando meu pai chegava em casa, eu falava, fui eu. E era você? Não, pastora. Por que você se autoacusava? Porque ele ia me bater mesmo. E aí, para evitar que as minhas irmãs apanhassem injustamente. Eu tomava para mim a culpa. Essas pessoas vêm para a igreja. Ou aquele menino das costas rasgadas pelo pai. Eu atendi um moço que tinha síndrome do pânico. Sabe qual era a causa? Tinha cinco aninhos. O pai batia com o rei trançado. Cortava as costas e dava banho de salmoura para não inflamar. Tanto a sua quanto o banho de salmoura, dá com pano na boca para não gritar, para o vizinho não ouvir, para não chamar a polícia. Perdi o fôlego, tinha sensão de morte. Depois fazia a criança botar uma camisa para esconder as feridas. Uma camisa de brincoringa, grosso. Toda hora que tirava a camisa, colava nas feridas. Ah, o tempo passa e aí cada vez que aquele homem põe a camisa, ele tinha síndrome do pânico. Tinha que trabalhar na roça, no calor, isolado. Porque não podia pôr camisa que tinha taquicardia, a pressão subia. E faltava o fôlego. A memória emocional trazia o momento da dor. Vem para a igreja o menino do boletim. A menina que apanhava injustamente. O menino que tinha síndrome do pânico. E o moço do traumatismo crâniano. Todo mundo quer Deus. Todo mundo vem porque quer Deus. E até canta. Eu, 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 eu quero Deus. Mas não quer pai. Não quer pai. Porque a figura paterna não foi um referencial de paternidade saudável. Muita gente tem o pé na igreja, conhece Deus como Deus. E não conhece Deus como pai. Como Abba, pai. Só quando somos filhas é que somos herdeiras. E só quando somos herdeiras é que vencemos. Existem coisas que são preparadas para os filhos e não para os servos. E o que nos torna servos? Incapacidade de chegar ao coração dele como um pai. E agora, pastora, o que que eu faço? Faz o que eu fiz. Quem já ouviu meu testemunho aqui, levanta a mão. Muitas mulheres. Está lá na televisão. No YouTube. Está aqui. Eu trouxe bastante material. Escrevi um livro que se chama Drogas, Docinhos e Abuso Sexual. Pai promíscuo, bêbado, mãe drogada, abuso sexual com nove anos de idade. Rejeição, humilhação. Tudo de ruim. Aí você vem para a igreja, o seu referencial paterno é aquele homem que vestia linho, passava perfume, tomava uísque 12 anos, mas a filha tinha que ir para o lixo de aqui da hora. Para o lixo. Para catar metais, para vender no ferro velho da cidade. Para comprar suspiro cor de rosa de padaria. E aí você vem para a igreja, você acha que se Deus, isso é inconsciente, não é consciente. Que se Deus for pai, ele vai falhar como o seu pai falhou. No dia do abuso sexual, sabe o que eu escutei do abusador, que era o homem que vendia drogas para minha mãe? Você cala a boca. Ninguém vai acreditar em você. Você não tem mãe. Sua mãe precisa da droga que eu forneço, senão ela morre. E o seu pai, cadê o seu pai? Você sabe onde está seu pai? Seu pai está enfiado no meio das pernas das prostitutas. Ele não liga para você. E era verdade. Aí você vem de uma infância, onde você escutou a vida inteira falar, sabe onde está seu pai? Enfiado no meio da perna da prostituta. O dia que eu fui humilhada na praça, eu escutei isso de novo. E eu escutava isso na escola. E você vai querer Deus pai? Se pai é aquele que vive enfiado no meio das pernas da prostituta. Você é marcado pela figura paterna. Essa figura torna-se uma referência de paternidade para você. Vamos pegar um caso extremo. Chega para uma criança estuprada pelo pai e fala para ela, Deus é pai. Está estuprador. Agora nós precisamos tratar essas feridas, cuidar delas. Permitir que Deus venha em nosso coração e com o bálsamo que vem do trono, cure. Liberar perdão. Pastor Cote usa uma expressão muito preciosa. Ele fala, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Perdoa. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles foram influenciados pelo inimigo que queria que nós andássemos na terra sem conhecer a paternidade de Deus. Deixa eu te contar algo. Jesus, quando andou na terra, ele era recebido como mestre, ia para a sinagoga, indo a Cafarnaum, ensinar na sinagoga, indo a Nazaré, ensinar na sinagoga. Todo mundo recebia ele como mestre, como profeta. Não havia problema. Agora, quando ele abria a boca e se dizia, filho de Deus, o inferno se levantava. Sabe por quê? Porque mestre, profeta, pastor, líder, não dá medo para o inferno. Filhos de Deus, sim. Porque filhos de Deus são empoderados na terra. Eles têm o poder de serem feitos filhos de Deus. O IBGE fala que você é evangélica. Isto é, fala, veja, fala. Até você fala. Mas a Bíblia fala que você é filha. 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 Filha de Deus. E se você é filha, você é herdeira. E se você é herdeira, você tem poder para vencer. Arratei. Você não tenha dúvida disso. Um dia minha filha tinha 12 anos. Meu pai ia embora, voltava, ia embora, voltava, ia embora. Um dia ele foi embora e não voltou mais. E eu matei, deletei o meu pai na minha cabeça. Você pode matar uma pessoa com arma, você pode matar uma pessoa deletando. E aí, a minha filha tinha 12 anos. Um dia ela chegou da escola. Ela falou, mãe, quem que é seu pai? Eu não sei o que aconteceu na escola. Talvez um dia, talvez um dia de família, talvez um dia dos avós. Mas a verdade, ela chegou para mim e falou, mãe, quem que é o seu pai? E naquele dia eu caí em mim. Antigamente eu falava, caiu a ficha. O Otto falou, ficha é coisa antiga, não existe mais orelhão. Só tem celular agora. Naquele dia eu caí em mim. Eu caí em mim e falei, Deus do céu. Ele me perdeu e agora ele está perdendo a minha filha. Por que o anel não perdeu o valor? Abusada sexualmente numa farmácia, eu não perdi o valor. No lixo de aqui da onda, cheio de vermes, eu não perdi o valor. Humilhado da praça pública, chamada de burra na escola, eu não perdi o valor. Ele perdeu. Ele não viu nada da minha vida. Eu estudei, depois que eu me casei, um homem maravilhoso, que Deus colocou na minha vida para falar de Jesus, que me deu o nome dele, foi que começou a falar para mim, Tânia, você não é burra, para com isso. Eu bati a mão na cabeça e falava, eu sou burra. E ele me estimulou, e eu estudei, fiz o ginásio, e ele me estimulou, e eu estudei, vai. Ouvi o testemunho que você vai ver os detalhes. Eu fiz o normal, e eu fiz o direito, e eu me tornei advogada do Banco Central, e ele me estimulou. E eu passei no concurso para a juíza federal. E eu falei, meu pai não viu nada. Meu pai perdeu tudo. E agora está perdendo a minha filha. Ele está perdendo a outra geração. Foi ele que perdeu, não fui eu. E outra coisa que o Espírito Santo me fez pensar naquele dia, eu recebi uma graça enorme, como se fosse um tonel de água, de milhares de litros, o meu perdão. E eu não vou dar um copinho d'água para o meu pai, que é o perdão que eu posso oferecer para ele. Não é a graça recebida, e nenhuma graça dada. Eu vou atrás do meu pai. Vou. E eu fui. Eu morava no Rio, meu pai morava em Belo Horizonte. Eu sempre soube dele. É muito fácil para um juiz saber das pessoas. E eu cheguei, meu pai ficou muito surpreso quando me viu. Ele ficou com os braços arriados, ele parecia uma estátua. Abriu a porta, eu entrei, ele ficou olhando para mim estupefato. E eu comecei a falar com ele, porque eu já saí do Rio de Janeiro com o perdão liberado. Pronto. Eu entendi que não podia ser diferente, eu entendi que eu precisava reconciliar. Não apenas perdoar a distância. Queridas, escute o que eu vou dizer a vocês. Tem uma mentira cóspel. Eu perdoei, mas eu não quero nem ver ele lá e eu cá. Imagina se Jesus fala, eu te perdoo, mas é você lá e eu cá. Você tem que fazer a ponte e ir atrás. E uma ponte pode ser feita, um faz um pedaço, outro faz um pedaço. Mas uma ponte pode ser feita sozinha, você chega do outro lado. E quando eu cheguei do outro lado, eu já fui pronta. Perdão feito. E ele começou a se justificar. Minha filha, eu sei que eu errei com você. E eu falava, fica quietinha, eu não quero falar do passado. Eu quero falar do futuro. O passado é passado, meu pai. E ele de novo, ele de novo, ele tinha uma autoacusação muito grande. Culpa, ele sabia de tudo o que fez de errado. Minha irmã entrou para as drogas. E aí chegou uma hora, eu botei a mão na boca dele, eu falei, pai, fica quieto. Eu não quero falar do que aconteceu comigo, eu quero que o senhor conheça a minha filha. Eu quero que o senhor conheça a Simone. O Leonardo, pai. Eu quero que eles se assentem no seu colo. Aí ele ficou quieto. E naquela hora, eu pedi algo que eu também queria e que eu não sabia porque eu queria. A minha filha tinha 12 anos. Hoje ela tem 49. Naquele dia, eu não sabia porque eu queria colocar a cabeça no peito dele. Eu falei, pai, tem outra coisa que eu quero fazer. Eu quero escutar o teu coração. Eu só soube porquê. Há pouco tempo atrás, numa viagem para os Estados Unidos, eu estava no aeroporto de Atlanta. E o homem estava com um bebezinho no colo. Com essa mão, ele segurava o corpo, o dorso da criança. E com essa mão, ele punha a cabeça da criança no peito dele, do papai. E naquela hora, o Espírito Santo falou comigo. O tímpano das crianças é sensível. E elas escutam o coração do pai quando o pai põe elas no colo. E eu entendi naquele dia porque as crianças gostam tanto de deitar na barriga do pai. A mamãe tem os seios, os seios faz uma camada extra. O papai não tem a camada extra. E o tímpano da criança fica colado com o peito do pai. E você bota uma criança no peito do pai, o pai deitar de barriga para cima, ela ama aquela posição. Mas naquele dia, quando a minha filha tinha 12 anos, eu não sabia. Eu falei, pai, eu quero escutar a batida do teu coração. Eu era uma mulher. E ele ficou quieto. Eu deitei a cabeça no peito dele e escutei. Não sei quanto tempo eu fiquei. Eu falei, pai, eu quero um abraço. Nunca tinha recebido um abraço de pai. Eu tinha uma filha de 12 anos. E ele todo sem graça. Eu abracei ele, ele não se mexeu. Eu peguei a mão dele e falei, é assim. Eu fiz o abraço. Aí eu falei, pai, tem outra coisa que eu preciso. E eu vim aqui por isso. Eu preciso de uma bênção de pai. Nunca tinha aberto a boca para me abençoar. Ele falou para mim, eu não sei fazer isso. Eu falei, eu vou te ensinar. Peguei a mão dele, pôs na minha cabeça, falei, fala comigo, repete. E falei para ele a bênção que eu queria que ele me desse. Queridas, duas coisas começaram a acontecer a partir daquele dia. A primeira delas foi a conversão do meu pai. Meu pai viu Jesus em mim. Ele viu o doce perfume de Cristo. Ele me viu como uma carta viva porque eu não fui acusar. Jesus não me acusa de nada, queridas. Jesus me libera graça. Jesus me libera perdão. Ele apenas diz, venha. Meu pai viu Jesus em mim. Ele tinha medo do encontro. Eu era uma mulher, uma adulta. Ele tinha medo do confronto. Ele não foi confrontado. Ele não foi julgado. Jesus não veio para julgar. Jesus veio para salvar. E ele se converteu por causa disso. E há outra coisa que aconteceu. Eu era uma ovelha dourada. Eu era uma mulher de conhecimento bíblico. Você vai me ver pregando inteiro, sempre sabria a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. Do jeito que eu estudei direito e sei direito civil, tributário, comercial, financeiro, processo penal, processo civil, processo de trabalho. Eu sabia a Bíblia. Aonde? Na alma. No intelecto. Eu disse que você é um espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo. A sua alma é onde estão o seu intelecto, as suas emoções e as suas vontades. E o que você aprende no seu intelecto está na sua alma. E eu posso estudar direito civil e posso dar a Bíblia na minha alma. Mas eu só chego ao coração de Deus pelo Espírito. É só espiritualmente que discernimos coisas espirituais. A minha alma estava muito bem obrigada. Mas o meu espírito não. Eu era uma ovelha dourada, cheia de conhecimentos. Mas eu não era uma filha amada. Eu não sentia o toque do pai. Eu não escutava a voz do pai aqui. Os mistérios do pai. Ele não falava para mim. Ele não podia. Um dia eu briguei com ele. Eu falei, por que o senhor fala com as pessoas e não fala comigo? Ele falou, você é um canudo entupido, minha filha. Eu sopro. Mas não sai sopro nenhum. Tem feridas aí dentro. As feridas causadas pelo nosso papai e pela nossa mamãe. Nos impedem de chegar ao Espírito Santo. E nos impedem de chegar ao Deus Pai. E você é chamada para ser filha. Cheia do Espírito Santo. Cheia da intimidade com o Pai. Para ouvir a voz do Pai. Para pelo Espírito discernir as coisas do Pai. E chegar aos lugares onde o Pai preparou para você chegar. E o que eu quero fazer para terminar? Eu quero levar você que se viu nessas histórias que eu contei. De pais abusivos. De pais ausentes. De pais que feriram. E, portanto, vocês se enxergam com a identidade mentirosa do diabo. Você não tem valor. Você não tem valor. Você não tem valor. Você não tem valor. Que vocês possam, nessa noite, entregar essas feridas na mão do Pai. Limpar o coração. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aquela mamãe que jogou a criança no Lagoa da Pompulha não sabia o que estava fazendo. Ela estava sendo um instrumento do diabo naquela hora. Um homem que estupra uma criança de três anos não sabe o que está fazendo. Ele é um instrumento do inferno nessa hora. Um pai que exorbita na autoridade, bate ao invés de ensinar, não sabe o que está fazendo. Merece a nossa compaixão. Uma mãe que, ao invés de ensinar, de ministrar a autoconfiança na filha, falar, filha, você é preciosa. Abre a boca para falar, você não vai dar para nada, você não presta. Não sabe o que está fazendo. Merece a nossa compaixão. Eu falo que as pessoas que se deixam usar pelo diabo, elas são como sequestrados. Imagine um ambiente de sequestro, uma pessoa presa, cheia de sequestradora em volta, e ela está ali, ela não sabe sair sozinha e não pode. Precisa que entre uma tropa de elite para tirá-lo dali. E essa tropa de elite é sempre um líder que entendia, de libertação, uma igreja que sabe trabalhar com isso. Alguém que pode entrar nessa família, trazer restauração. Pastora, não tem jeito na minha casa, não tem jeito. Tem. Jesus reconciliou até o céu. Ele reconciliou os céus. Como não pode reconciliar você com a sua família? Você com os seus pais. Pastor Otto, vem cá. Pastor Otto é o meu esposo. Pastor Otto foi quem me ensinou que eu não era burra. Pastor Otto é um pai especial. Ele é um homem de Deus. E ele vai aqui representar o teu pai. Ele vai orar. Ele vai orar pedindo perdão pelos erros do teu pai. Ele vai orar profetizando e abençoando a sua vida como um pai. E depois... Ele é lindo, não é? Eu profetizo que o seu marido, quando tiver 77 anos, vai estar bonito como o meu. Amém! E depois que ele orar, eu vou orar como mãe. Eu vou orar como mãe. Fazendo a mesma coisa. Pedindo perdão pelos erros. Mas você não é minha mãe, pastor. Ele não é meu pai. Nós estamos aqui representando. Intercessoriamente. E a primeira oportunidade que você tiver é de encontrar-se com teu pai e tua mãe. Você vai fazer isto ao vivo com eles. Amém! Primeiro eu quero dizer que... Você veio de Deus. Você veio do coração de Deus. Você não veio de vontade de homem. Mas você veio porque Deus quis. Foi Deus que te colocou. Aqui, na terra. Neste lugar, neste tempo. Quero dizer para você que se você veio no coração de Deus, você é especial. Você é especial para Deus. E como Jesus nos representou na cruz, eu também quero agora aqui fazer uma representação profética. Representar o seu pai. Quero me colocar na sua vida profeticamente para abençoar a sua vida. E em nome de Jesus, eu oro a Deus para que Deus derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Que Ele abra as janelas dos céus. Abra as janelas do céu e derrame aquela bênção que você precisa, que você procura. E que Satanás não tenha poder mais de interferir no seu relacionamento com Deus. Para que Deus possa estar falando contigo como um pai fala com uma filha. que Deus possa estar tomando você pela mão e caminhando junto de você. Que Deus possa estar junto de você no seu caminhar, no seu entrar, no seu sair, no seu deitar, no seu levantar. Em todo o tempo da sua vida. Que o propósito que Deus tem para a sua vida se cumpra e que nada caia por terra. Mas tudo venha prosperar na sua vida. Em nome de Jesus, toda palavra maldita que a autoridade falou sobre a sua vida. Eu retiro agora, em nome de Jesus, e digo que você é uma bênção. E que você vai caminhar nessa terra para fazer diferença nessa terra. E enquanto você viver, Deus vai te abençoar para você. Para Ele cumprir o propósito, para que os sonhos que Ele colocou no seu coração venham se cumprir. Para você ser feliz, para você ser mãe, para você ter uma pessoa que vai te respeitar. Para que sua família seja uma bênção. Para que você gere filhos e tome nos braços os filhos e os filhos dos filhos. E que seja honrada na sua casa. Em nome de Jesus, que Deus prospere a sua vida. Que Deus te abençoe. E eu como pai, em nome de Jesus, te abençoo. Declaro bênção sobre a sua vida, para você entender que Deus é pai e que Ele vai cuidar de você. Não vai deixar faltar nada na sua vida, no poderoso nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, amém, eu concordo com essa oração. Digo sim, amém para ela. E também nessa hora eu quero representar aqui a sua mamãe. Quero representar a sua mamãe. Primeiro para pedir perdão intercessoriamente. Pelas falhas, pelas vezes que não fui compreensiva a ponto de entender os seus medos. A ponto de entender as suas necessidades. Quero pedir perdão pelas vezes que eu coloquei você ainda criança. Para cuidar de outras crianças. Quando você ainda era uma criança e precisava de cuidados. Eu quero te pedir perdão quando eu não te ensinei. A ser menina. Mas exigia que você já fosse uma moça. Quando você ainda era uma criança. Quero te pedir perdão pelas vezes que abri a boca. Para amaldiçoar sua vida. Quero te pedir perdão pelo abraço que eu não dei. Quando você precisava tanto. Quero te pedir perdão porque quando eu deveria representar a ternura, a doçura na sua vida. Eu acabei sendo algoz. O chinelo falava mais rápido do que o abraço. Eu quero te pedir perdão porque eu instalei tanto medo em você. Que você abortou. E não contou para mim que estava grávida. Porque tinha medo do que podia acontecer. Eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu não me posicionei com justiça na sua vida. E eu quero como mãe, representando uma mãe espiritual nesse lugar, profetizar sobre a tua vida. Que a feminilidade de Deus, dada para você como Ixá, como mulher, vai ser para a honra e glória dele. Profetizar que os filhos que nascerão do seu ventre, como já disse o pastor Otis, serão benditos na terra. Profetizar sobre a tua vida que em todo o tempo, por onde você andar, em tudo que você fizer, estará a marca do Deus Todo-Poderoso em você, profetizar que você é preciosa aos olhos de Deus. Foi formada e gerada no coração de Deus para cumprir um propósito nessa terra. Em nome de Jesus, eu quero retirar como igreja que tem autoridade para ligar e desligar. Toda palavra que foi proferida contra a sua vida. Toda palavra de impossibilidade que foi dada para você. Toda mentira que traçou uma identidade que não é verdadeira. Toda vez que você foi chamada de fútil, de vulgar, de promíscua. Eu retiro essa palavra agora e te falo bendita, bendita, bendita. Em nome de Jesus, como mãe, eu profetizo que você receberá o Espírito Santo, sim, no teu coração. Que você terá intimidade com o Pai. E que nada, absolutamente nada, influenciará e impedirá essa intimidade sua com o teu Deus Pai. Com o teu Deus Pai. Em nome de Jesus é que eu oro agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Amém.